11 horas e 11 minutinhos, estamos começando mais a sessão do nosso programa da comunidade Achou Canuvinha, né? Se enganou que eu tô aqui, cheguei atrasada, mas a gente tá aqui. Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, nossos telefones estão ligados para você, 3307-3951, 3307-3952. O nosso WhatsApp com o nosso queridíssimo Alisson Mota, o nosso organizer Míria, também tá conectado com você aí, viu? 99153-7959. Vamos saber logo direto o que tem o programa de hoje? Você que tem do outro lado, fica ligado que a gente vai trazer criança morre asfixiada em um incêndio no Nova Floresta, zona leste da capital, a casa onde ela pegou fogo, a avó tava dando banho no irmãozinho e ela acabou morrendo por causa das chamas. A gente vai trazer também pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa. Colombianos morrem durante o confronto com policiais federais em Urucará, no interior do estado. Foi um tiroteio, um pega pra acertar e infelizmente aconteceu mais esse caso aí de briga e de confusão. A gente também vai trazer notícias de parentes, estamos fazendo de Urucará, vai ser a situação dos colombianos e vamos trazer também de parentes, o estado de Sousa atualiza a gente sobre tráfico de drogas lá na ilha. Dois homens acabam presos na operação da polícia civil de lá e a gente vai trazer também as notícias de parentes. Hoje a denúncia da comunidade vem lá da cidade de Deus, a rua Nossa Senhora de Aparecida, não tem condições, tá sem infraestrutura, tá sem saneamento básico, sem sarjeta e moradores reclamam da buraqueira. É destaque hoje no programa da comunidade que já está no ar. 11 horas e 12 minutos, vem comigo aqui, Carlinhos, que a gente vai aqui no Agora Premiado. A gente tem hoje Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo, tá? Vale presente no valor de 100 reais. Quase que eu não te ouvi, viu, Gesiel? Que? Repita. Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Para você que está aí do outro lado acompanhando a gente, é muito fácil participar. Você está vendo aqui o telefone, né? 3307-3950, você vai ligar e vai dizer, eu quero participar do Carol Beauty Center, do Agora Premiado de hoje. E eu sei que é Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Tá aqui, olha. Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. 100 reais e você já vai ficar gata. Lá na Carol, a especialidade é louro. Você está com cabelo laranja, está com cabelo... Ou então é morena, quer dar umas luzes, quer ficar loura, Carol Beauty Center vai fazer esse serviço para você. E você encontra a Carol Beauty Center lá no conjunto Senador João Bosco, que fica ali do lado do iShop São José e também tem Carol Beauty Center na Galeria Carrefour. Lá que eu fui, fui lá, falei com as meninas, super bem tratada, porque todo mundo trata todo mundo, com muita distinção lá no Carol Beauty Center, viu? Tem um trabalho de excelência, um trabalho caprichado, todo mundo capricha no atendimento e capricha também no serviço. Então, Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Olha só, gente. Hoje a gente está recebendo aqui no nosso programa da comunidade as meninas do handball. Coloca a foto delas do handball master. Olha só, coloca a foto delas aí. Eu estava explicando para elas que eu também já fui jogadora de handball. Detalhe, nunca tinha treinado, me jogaram no fogo para ser goleira, eu de óculos, entrou um monte de bola, resultado. O pessoal não perdeu para o W.O., mas perdeu porque fizeram muito gol, sabe? Tudo bem, meninas? Tudo bem. Magali, Aparecida, Clício Mar, Ia, Nianci e o Ayala, que é o técnico que está com a bola, que ele trouxe a bola, que ele anda com a bola o tempo todo, que é para poder mostrar quem é que manda. Quem manda é quem está com a bola. Joga essa bola aqui para mim, porque agora quem vai mandar sou eu. E aí, meninas, vocês se encontraram há 20 anos, eram jogadoras de handball e numa confraternização resolveram se voltar a jogar. Pois é, na realidade foi assim, há 20 anos nós nos encontramos todos os finais de ano, dos anos 70 e 80. E o que é que nós resolvemos fazer? Vamos nos encontrar nas terças e quintas para a gente fazer um time, para a gente não deixar de brincar. Aí surgiu o Master, que veio o técnico de Maceió. Continua, Filipe. É, então nós decidimos, vamos brincar, não mais jogar, porque hoje a modalidade de handball Master, ele não tem mais aquele impacto, né, de muita competição. É uma brincadeira. Então, nós estamos convidando daqui para amanhã a gente brincar mais uma vez de handball Master. E aí brincar é o bicho, né? Vocês vão jogar amanhã contra a Roraima, contra o time de Roraima, é isso? Isso, desafio Amazonas Roraima de handball. Nós fizemos intercâmbio lá, estamos com o sistema, a gente faz feijoada, brinca e arrecada dinheiro para viajarmos, fazermos intercâmbio. Então, as meninas estão vindo e a gente queria convidar todo mundo para estar com a gente amanhã no Rio Negro, às 18h30. Vão estar todas as atletas de handball, quem gosta, quem não gosta, família. É uma brincadeira, vai ser uma diversão e um desafio para nós. Amanhã é um jogo que é uma brincadeira, mas não deixa de ser uma competição, né? Mas os treinos sempre às terças e quintas, não é isso? Isso, terça-feira no São Raimundo e a quinta-feira no Rio Negro, que foi cedido para a gente agora. Olha, é engraçado que o Ivan conversou comigo e falou assim, Márcia, porque a gente entrou um pouco atrasada, porque eu atrasei hoje o programa, e a gente entrou aqui e aí o Ivan disse, conversa com todo mundo e deixa todo mundo contar uma história. Elas foram passando o microfone, Ivan, mais organizada do que eu. Quem já está com o microfone já é o técnico e a outra está aqui dando detalhe. Não é nem para saber a história dela, mas vamos lá. Pessoal que está aí em casa, olha, homem e mulher pode jogar, é? Pode sim. Olha que show. Nós fazemos misto também, equipe mista. Que é para mostrar quem é que manda, né? Quem manda são as mulheres. Quem ganha normalmente são as mulheres? Somos nós dos anos 70, os anos 80 que são as anos 90, elas sempre perdem. Elas perdem quem ganha nos anos 70? Olha, a brincadeira está ficando séria, eu gosto é quando tem briga. É legal é quando tem briga. Técnico, lá vai, técnico. Tu vai segurar só com uma mão, técnico? Olha lá, hein? Depois tu não vai dizer que eu te dei uma bolada. Faço a bola para ti, me conta aí como é que vai ser o jogo amanhã. Está explicado do Agora, do programa. Nós estamos aqui para divulgar a nossa partida amanhã, às 18h30, no Rio Negro. E também convidar a família amazonense para participar desse evento, que é uma divulgação esportiva gratuita. A entrada é franca e nós estamos aqui divulgando o nosso handball. pessoal, porque na nossa época os ginásios eram lotados, ficava difícil até para se entrar dentro do ginásio. E hoje a gente percebe que as escolas não temos essa participação e nós estamos tentando recuperar esse impacto do esporte amador na Amazônia. Quando ele está treinando vocês, ele é assim, calmo também ou ele já grita? Quando ele quer falar, a gente não deixa, aí ele faz bem assim, todo mundo baixa a voz. Porque geralmente o técnico, por exemplo, o Valmi, o nosso técnico, foi o mentor dessa nossa equipe aqui, dessa ideia onde todos nós reunimos, o Valmi fala bem baixinho. Ele não tem cabelo porque eu acho que ele arrancava sozinho, né? Então, graças a ele que nós estamos reunidas. É igual o Ivan, o Ivan quase não tem cabelo. O Ivan, quando está com muita raiva de ver, ele começa a arrancar a barba dele, assim, ó, ele faz uma defilação assim, não dá unha, no dente, ele só não tira com o dente porque não alcança. Peraí! Ah, tá, vai. Tchau, calmo. Joga a bola pra mim aqui de novo. Me dá aqui, sabe? Essa bola aqui, que agora quem está aqui mandando sou eu. Carregou a tocha, Magalhães? Pois é, né? Eu acreditava que o critério pra você carregar a tocha olímpica fosse que tivesse, assim, uma, as atletas tivessem grande destaque. E na época dos anos 70, eu fui um destaque na seleção amazonense. Você foi bicampeã, né? Eu fui bicampeã brasileira, melhor atleta do Brasil, artilheira, atleta padrão. Então, nessa época dos anos 70, em Porto Alegre, nós ganhamos a competição pelo Brasil. Aí, fomos bicampeãs em Belo Horizonte. Todos esses critérios eu pensei que fossem pra carregar a tocha olímpica. Mas as meninas me acompanharam quando eu carreguei a tocha. E, em seguida, elas foram pra o professor Valmir, que foi o espetáculo da carregada da tocha, lá na Arena da Amazônia, que foi lindo, né? Então, todas nós, o Master, as meninas dos anos 70, 80, foi que tiveram juntas pra brilhantar essa festa maravilhosa. A Nancy, que é a Nancy, né? Nancy, a Nancy também é bicampeã, né? Isso, correto. Agora, o Ivo tá desde o início dizendo que é pra repetir, que é acima dos 40. Precisa ficar dizendo que é acima dos 40. É Master, gente. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Master é acima dos 40. Entendeu? Nós temos também abaixo dos 40. Tem atletas que treinam com a gente. Ele já tá arrancando a barba dele lá dentro, que ele fica, toda vez ele fica. Fala no microfone aqui, fala aí no microfone. Tem abaixo dos 40 também pra jogar? Isso, tem abaixo dos 40. Mas é Master ainda também? É Master, porque tem pessoas que já passaram da idade, não tem mais idade pra jogar. Profissionalmente. Profissionalmente. Aí participam junto com a gente. Isso. Tem oportunidade de uma... Já calma aí. Pera aí, vai agora, vai. Porque na realidade o Master é uma confraternização, é uma brincadeira. Vamos brincar de handball. Aí vai os filhos, vai todo mundo. Até minha filha também, quando ela chega lá, não tem goleiro. Meu marido é goleiro. Vai lá, não faltou, eles entram pra participar. Meu Jesus. Na realidade é isso, viu? Eu sei o que você tá passando. Me puxaram pra ser goleira também, te levar tanta bolada, né? Aí só elas se divertem. É uma brincadeira que só elas acham graça, né, meu filho? A gente que não... Pega aí o microfone, joga a bola agora. Não tem contato. É um jogo, é um handball que não tem contato. Mas quando tem a bola, a gente só faz... Não precisa agarrar a bola. Ninguém toca mais ninguém mais. É. A bola, o gol, a gente também procura não acertar ele, com certeza. Porque senão vai acabar com a hora de lazer da moça. Ai! Eu gosto de gente assim, Master, porque faz logo a piada, né? Não fica com ela. Quando pega a menina muito nova, a menina fica... Ai, não vou fazer pela nada, não sei o quê. Agora as Master já fazem logo a piada. Não tem contato. Não tem contato. Não tem contato, é. Não tem contato com ela com ele depois. Ai, exatamente. Já só dos dois. Vamos lá. A gente vai pro intervalo, você que tá aí do outro lado. Enquanto isso, eu vou jogar um pouco de handball aqui com essas meninas que são bicho, Master, e vou jogar a bola pra ele ali. Não, mentira, brincadeira. Vamos pro intervalo. As informações estão aí. Treinos sempre todas as terças e quintas-feiras. E amanhã, sexta-feira, onde mesmo? No Atlético Rio Negro, às 18h30. Vamos, gente. Estamos esperando vocês lá. Todo mundo. Vamos lá, Roraima. Vamos lá. Os avantes do Redbol. Vamos participar. Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Desafio do nosso. Quero ver se o pessoal tá ligado. Vou jogar aqui a bola pro técnico. Que gol, técnico. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. 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 Obrigado.